Meu nome é Justino, sou da cidade de Ibirama, em Santa Catarina, estou aqui com meu netinho Henrique, do meu lado aqui. Eu sou aluno do professor Rafael Banazzi, do curso Apaixonados por Acordeão, e estou gostando muito do curso, excelente curso, é para quem começa do zero mesmo, quem não sabe nada de acordeão, ele foi desenvolvido de uma maneira que você vai evoluindo passo a passo mesmo, com vídeos gravados que você vai acompanhando o professor. Então o curso é excelente mesmo, o professor nasceu para isso mesmo, tem aquela paciência de professor, então não tem quem não gosta. Mas dentro de eu fazendo esse curso, foi me oferecido um curso especial para os baixos, que é o curso Premium para os baixos. Eu logo adquiri porque, como estou aprendendo, a intenção também é tocar bem os baixos, e estou gostando também porque ele foi desenvolvido da mesma maneira que o curso para o Apaixonados. Ele tem os vídeos, ele tem uma sequência muito boa que você vai evoluindo, você vai vendo, que você vai crescendo dentro do curso, né. E ele tem os vídeos que você, de repente, você quer, toca junto com o professor. Se estiver muito rápido, você reduz um pouco a velocidade, aumenta a velocidade depois quando você vai sentir que está melhor, né. Então é excelente. Eu, ali você, ele vai aprender diversos tipos, como as escalas, os arpejos, acordes dirilhados, né, a dinâmica de fole. Então, tudo isso somado vai deixar a sua qualidade na execução de músicas perfeita, né. Então é um curso que eu recomendo. e, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o Rafael, com a equipe dele, né, vocês vão ser bem atendidos, vão ter uma parte do curso disponibilizado de forma gratuita, para vocês conseguirem avaliar o conteúdo do curso e depois fecha o negócio. Beleza? Um abraço para todos. Sejam bem-vindos, né, e bons estudos.